Férias estão chegando com muito CSGO e sorteio insano pros clientes do mês da Nesha. Pra participar, vocês já estão ligados, né? Basta comprar ou vender no site usando o cupom UETA. Todos os dias a Nesha atualiza o site com skins novas. Então vale a pena de ficar de olho pra não perder nenhuma promoção. Serão 20 vencedores, 15 pra quem comprar e 5 pra quem vender nesse mês de julho. Pra concorrer, não esquece, tem que usar o cupom UETA na hora de finalizar sua compra ou sua venda. Beleza? Tamo junto e boa sorte pra todo mundo. E utiliza a Unway aqui, tá ligado? Ali fica essa brecha aqui e tu vem e usa a Unway aqui. Uma dica, mano, que acontece muito e dá pra vocês usarem o que? Rapaziada, eles smokam janela e aí, mano, depois que eles smokarem janela, você vai contar aí, mano, uns 10, 11 segundos depois do smoke deles e tu vai fazer a sua smoke. Por quê? Muitas vezes o pessoal não vai perceber que caiu mesmo com a Unway aqui, tá ligado? E não vai ficar na cara. E aí quando acabar a smoke deles, vai ter a sua com aquela brecha aqui. E vocês vão fazer o quê? Vão matar todo mundo de lado. Esse aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. É uma ótima... É uma ótima play. Um outro smoke aqui, Unway de CT, que eu posso passar pra vocês. Essa daqui, ó, do rato. Essa aqui é bem legal pra fazer plays individuais e em dupla. Ou se você tiver aqui, mano... Você vê que os caras tão abrindo muito meio na mira e tal. Vem e cai aqui no rato. Smoka essa daqui, ó. Ó, no terceiro degrau. Então, tem um, dois, três. Terceiro degrau. Mira não mais perto de você, mas pra lá, tá ligado? Você vai mirar ali. E aqui, ó, tu vai utilizar a Unway. Pra você ficar jogando atrás dela. E aqui, ó, tem todo um Unway aqui. Você vê todos... Você vê os caras e eles não te veem. É muito, muito boa, ó. Dá pra perceber que eles não conseguem te ver. Você vê eles aqui inteirinho. Então, ó. Mira ali. Unwayzinha braba. Beleza? Essa aqui é boa demais, cê é louco. Agora, vamos passar as três de TR aqui, que dá pra vocês usarem também. A primeira é pro hold da caverna. Ó, que rola, ó. Vai encostar aqui. Pega isso aqui. Coloca nessa linha aqui. Ou seja, tipo, como se a gente fosse completar um retângulo ali, ó. Cê taca aqui. Ó. Vai cair seu smoke. E aí, mano? Tu vai colar aqui. E vai jogar aqui, ó. Não dá pra caverna te ver ali, ó. O cara não consegue ver nada. Não dá pro bolts te ver, né? Não dá pra ver nada. Vou até fazer de novo aqui, pra vocês verem melhor. Vai aqui, se consegue jogar aqui. Matar um cara no bolt. Jogar em cima no default. Botar caixa-fogo. É... Dá pra ser marotar aqui pela direita da smoke também. Tipo, cê... Ó, esse aqui é um bagulho da hora, hein, mano. É dica de play aí. Cê faz esse smoke umas três vezes, tá ligado? Duas vezes você vai jogar por esse lado aqui. Jogar aqui, mano. Dando um tiro nesse lado e tal. O que vai acontecer na terceira? O cara, ele vai ficar aqui, mano. Praticamente só de olho em você na direita aqui, tá ligado? Só de olho na direita. E quanto isso, você vai... É... E marota aqui... Pela esquerda dele. O que é muito bom. Ah... E agora, mano... As duas onlyways aqui da carroça. Uma delas. Essa aqui, ó. Vou encostar aqui. Mirar ali. Botão... Botão direito. Aí tu vem... Por aqui, por esse lado e sobe aqui. Consegue ver a janela. Consegue ver a liga. O outro lado da janela. O rato. Tudo isso aqui é onlyway. Os caras não vão conseguir te ver. É bem bom, mano. Bem bom. E agora... A outra smoke. Que é essa daqui, ó. Tu vai encostar aqui. Aí... Só tocar com o botão... Eita, errei. Calma aí. Mirando mais pra baixo, ó. Tocar mais... Mirando mais ou menos ali. Aí... É só subir aqui. Onlyway. Pra janela. E pro L. O cara do L não vai conseguir te ver. Consegue ver o cara do L, ó. Tá ali. Dentro daquelas smokes, cara. Eu não vou conseguir te ver. É bem boa esse anyway também. Você vai matar muita gente panguando ali no meio. É bem legal, cara. E é isso, guys. Essas aqui são as 5 smokes onlyways. Que eu recomendo vocês utilizarem aqui na mirage. Elas são muito fortes. E dá pra vocês pegarem kills muito fáceis com elas, ok? Então é isso. Tamo junto. E é nóis. Tchau.